No tag de volta galera, temos que falar sobre um assunto que tá repercutindo na internet toda, Messi no Grêmio, isso mesmo, Messi aqui ó, que ganhou a 3 estrelas, ganhou aqui ó, a terceira, a terceira da Argentina no Grêmio, o que que tá acontecendo, de onde é que surgiu isso gurizada, onde e quando, mas vamos falar o que que temos sobre isso hoje aqui neste canal. Antes, eu quero só lembrar pra vocês que a NTG Imports mano, tá incrível, 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 só a camisa de qualidade chegou pra mim hoje cara, mano, essa da Argentina, que é simplesmente fantástica esse modelo jogador, obviamente eu não tô num corpo, não estou num corpo de atleta saudável né, mas é uma camisa sensacional, olha a qualidade. Mano, magnífica, magnífica, e tem as modelos torcedor também, e obviamente temos outras camisas aí que chegou, chegaram pra mim, olha aqui, da do Uruguai, La Celeste. Maravilhosa, maravilhosa, e também temos o Nacional, maravilhosas camisas gurizada. Então o que é a tua camisa? Lá da NTG Imports tem a tua camisa mano, do time que tu quiser, seleção, qualquer time do mundo. Pra comprar, entra no primeiro link no comentário fixado, lá com cupom NOTAG, N-O-T-A-G, tu ganha 5% de desconto ainda, em qualquer compra tá, de camisa de torcedor, de player, qualquer coisa. E também, nas camisas de torcedor tem uma promoção rolando, comprando 3 camisas, tu leva uma de brinde, ou seja, tu leva 4 camisas, comprou 3, leva mais uma. Então cara, tá demais. Ah no tag, tô procurando a camisa do, sei lá, do Chelsea, do Barcelona, tem camisas que não estão cadastradas por lá, mas é só entrar em contato pelo Whats, pelo Instagram, ou por e-mail que vocês pedindo, eles vão lá e ó, cadastram e já tá tudo certo. Beleza? Vai lá que a NTG Imports é top gurizada. Vamos falar sobre o Messi agora, vamos falar sobre o Messi. Que que é isso no tag? Palhaçada essa, falar de Messi no Grêmio? Que que é isso? Então cara, ontem a gente teve uma entrevista aí com Paulo Calef, né, vice de futebol do Grêmio, pra esclarecer isso, porque isso foi criado lá atrás, numa entrevista onde foi perguntado sobre o Messi e o Suárez, a amizade, se o Messi poderia vir ou não, é que é o seguinte, o Messi sugeriu para o Suárez vir para o Grêmio, falou, Suárez, ó, a tua escolha é a seguinte, mano, é o Grêmio, e já era, tá ligado? Tipo, vai para o Grêmio, eles estavam naquele jantar lá no final de ano, acho que era Natal, e ele falou, cara, vai para o Grêmio, vai para o Grêmio, e aí se criou todo esse caso, meu Deus, como assim o Suárez vai jogar com o Messi no Grêmio? E aí o Paulo Calef, numa entrevista, pegou e deu uma risada, né, saiu meio, né, saiu meio da pergunta, ah, vamos ver, né, as possibilidades, e aí, mano, criaram todo um caso. Porém, ontem no Papo Copeiro, o Calef já falou que, cara, não, pelo amor de Deus, é improvável, é impossível isso, não vai acontecer, até em off ele falou, nossa, só se a gente desse a arena para o Messi, né, ele falou em off para nós isso, mas no ao vivo ele falou bem assim, ó, que a probabilidade, ó, deixa eu estar acendo essa luz, a probabilidade do Messi jogar no Grêmio, ou é a mesma de mim, né, apresentar o Jornal Nacional, ele fez uma brincadeira, ele te deu risada lá, mas ele quis dizer, cara, que não, é impossível, mano, é impossível, tá, é só para deixar bem claro, porque as pessoas vão pensar, cara, que tu tá criando conteúdo falando de Messi, cara, é justamente para não criar em novela onde não tem. Se no momento o Messi ficar maluco e falar assim, cara, larguei tudo, não quero dinheiro, quero jogar no Grêmio, quero jogar com o Suárez, quero ser feliz de novo, e daqui a pouco trazer o Neymar junto para fazer o MSN, Ah, e outra história, eu faço outro vídeo, mas por enquanto, no momento, não tem nenhuma possibilidade, o Suárez já foi um absurdo de caro, e, cara, o Suárez é o Suárez, a gente sabe disso, mas o Messi é em outro patamar, né, outro patamar, inclusive tá aqui, ó, Messizão, ó, é campeão da Copa do Mundo, é outro patamar, e querendo a camiseta aí da Argentina, do Uruguai, de qualquer time do mundo, mano, vai lá na NTG Imports, que vocês não vão se arrepender, qualidade pura, gurizada, qualidade pura, beleza? Tamo junto, um forte abraço a todos, até o próximo vídeo, valeu, falou e fui! E aí E aí E aí